Quando a gente contou a história da Sony por aqui, lá no começo da série de História da Tecnologia, a gente também prometeu um capítulo muito especial sobre a Ericsson. Demorou, mas a gente vai cumprir. Você vai saber como essa companhia cresceu a ponto de chamar a atenção dessa gigante japonesa e vai entender também que ela é muito mais importante para a indústria do que você imaginava. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo, se você ainda não é um inscrito. Dá um joinha que eu garanto que essa história está muito legal e toca no sininho que está aqui porque toda vez que aparecer um vídeo no canal do Tecmundo, você vai receber a notificação antes que todo mundo. Beleza? Então vamos lá para a história da Ericsson. A Ericsson foi fundada como LM Ericsson & Company em Estocolmo, na Suécia. O ano era 1876 e Lars Magnus Ericsson, junto com o sócio, tocava uma oficina mecânica de reparos de telégrafo e outros instrumentos. No ano seguinte, o telefone chegou na Suécia e encantou o empresário, que logo começou a oferecer assistência técnica para eles. A pequena empresa vira então a principal fornecedora de equipamentos para a única operadora de Estocolmo e logo consegue um contrato muito importante para fornecer uma rede inteira numa cidade do interior do país. O Ericsson começa então a fabricar os próprios telefones rapidamente e para entender como eles funcionavam e como lançar mais barato, ele comprou modelos da alemã Siemens para desmontar e analisar. A Siemens é uma empresa ainda mais antiga e ainda vai ter história contada por aqui. Outra grande rival era a Bell, de um dos inventores do produto, o Granbell. O Lars era agressivo no mercado contra a concorrência, ganhando os direitos de patentes e também levando os melhores funcionários da concorrente lá para a marca dele. As principais invenções nessa época foram os switches de telefones para mais números e que aguentava mais linhas diferentes. O sucesso dessa empreitada foi tanto que os aparelhos que tinham indutores magnéticos e grudavam na parede do Ericsson ficaram conhecidos como telefones de padrão sueco. Na década de 1880, a Ericsson ainda desenvolve um novo tipo de receiver, um design firme para os telefones de linha e troca madeira por metal na produção desses aparelhos. Em 1886, o Lars vira o sócio majoritário da empresa e fica no comando até 1903, quando se aposenta, quando a empresa já dominava a região da Escandinávia. Em 1919, várias empresas suecas formam a SRA, uma companhia para pesquisar e desenvolver tecnologias envolvendo radiotransmissão. A Ericsson era uma delas e comprou a parte das rivais para ela em 1927 para vender equipamentos e rádios em todo o mundo. A principal linha era a radiola, que nasceu no fim da década de 20 e era um item de luxo, mas que foi considerado um sucesso. Nos anos 50, os produtos da linha radiola passaram a incluir também televisores. A Ericsson ainda forneceu telefones para uso militar a países como Noruega e Finlândia durante as duas guerras mundiais. Nos anos 30, uma crise nacional faz a Ericsson dispensar funcionários e fabricar produtos simples, como alarmes anti-roubo e cercas elétricas até frigideiras. O uso de resina sintética, conhecida como baquelite no lugar do metal, foi o grande trunfo para ela voltar aos negócios de telefonia. E o modelo DBH-1001 virou padrão de design mundial por um bom tempo. Em 1950, a Ericsson lança um novo modelo da linha Ericofon, de telefones feitos com uma só peça de plástico, o discador na parte de baixo e um formato um tanto quanto bizarro. Esse aparelho passou a se chamar Cobra. Em 1959, ela lança o Ericovox, um revolucionário aparelho de viva-voz, em forma de pirâmide. Quase ao mesmo tempo, ela também começa a fazer algumas pesquisas com videofones, mas a tecnologia ainda estava muito engatinhando e acabou engavetada. Em 1956, ela lança o seu primeiro telefone móvel, pois é, em 1956. É o MTA, que pesava cerca de 40 quilos e tinha que ficar embutido nos carros. O modelo de alta resistência a quedas Dialog de 62 é outro destaque. A central telefônica eletrônica da Ericsson, chamada de Axe, ou AXE, entrou em operação em 76 e revolucionou a indústria totalmente, gerando a base, inclusive para redes de celular, em dezenas de países. Em 87, sai o telefone Hotline Pocket, com uma grande campanha publicitária, colocou a Ericsson de volta no jogo. A empresa continua investindo nesse mercado de telefonia móvel com força, e em 1997, vira por alguns meses a líder no mercado de celulares, com o modelo 788. Nessa época de Nokia e Motorola, com muita moral, foi um feito incrível. O Ericsson SH888, de 98, foi o primeiro celular com modem embutido. O T28, de 99, também se destacou no mercado. A Ericsson ainda foi essencial em estrutura. Além de fortalecer a rede GSM com padrões próprios, ela ajudou mais pra frente nos primeiros testes e no desenvolvimento das tecnologias 3G e 4G LTE. Ela é também a empresa pioneira do Bluetooth, sendo a grande responsável pelo padrão em 1994, depois de anos de pesquisas para um produto que seria usado primeiro em headset sem fio. Quatro anos depois, fabricantes como IBM, Intel, Nokia e Toshiba formaram a aliança Bluetooth Special Interest Group para discutir e promover a conectividade. O nome é uma alusão ao rei da Dinamarca, Harold Bluetooth, que unificou as tribos que habitavam a região, assim como a tecnologia, que unificou a comunicação entre vários dispositivos. Em 2000, a fabricante também lança o Ericsson R380. Ele foi o primeiro celular do mercado a ser vendido com a expressão Telefone Inteligente ou Smartphone. Ele já tinha o Symbian como sistema operacional, uma tela sensível ao toque, várias funções de assistentes pessoais e foi mais bem recebido comercialmente que o IBM Simon, que veio vários anos antes, era bem parecido nesse contexto, mas não vendeu bem. E nesse ano ainda teve o Ericsson H610, um protótipo que pode ser descrito como o primeiro tablet da indústria anos antes desse mercado existir. Mas a área de celulares da Ericsson sofre um baque em 2000, quando uma fábrica de chips da parceira Philips pega fogo no México. Foi só um dos muitos problemas estruturais que a empresa passou na época. Ela ainda absorveu nesse período a parte da HP e uma parceria de sistemas corporativos de pagamento, a EHPT. Em 2001, aí sim, começa a parte da história que você provavelmente já conhece. Em agosto, a Ericsson e a Sony anunciam uma fusão das operações em uma companhia que cria a Sony Ericsson. Essa era uma união de estrutura e experiência dos japoneses com o conhecimento técnico dos suecos. E tinha tudo pra dar certo. E por muito tempo, deu mesmo, com vários modelos lançados e uma nova ameaça contra a Nokia, Samsung, Motorola e LG que dominavam na época. E vale relembrar alguns dos grandes modelos dessa parceria. Tem o Sony Ericsson T68i, o primeiro vendido em massa com tela colorida. Tem também o T100, com diferentes cores, barato e com aquela tela azul inconfundível. O T610 era uma versão premium de duas cores. O K750 tinha uma câmera traseira de incríveis 2 megapixels com autofoco e MP3 player embutido com botão na lateral. O W200 é um entre os vários da linha Walkman para tocar músicas com design mais compacto. O C510 também é só um dos mais famosos integrantes da linha Cybershot, voltada para a fotografia e com um recurso que fotografa ao reconhecer um sorriso. O K810i é considerado o começo do fim da Sony Ericsson com design de opiniões mistas e já com o início da concorrência do iPhone. A linha Xperia começou na Sony Ericsson com o X1 que ainda usava Windows Mobile no lugar do Android. O sistema da Google só veio no Xperia X10 de 2010. Vários aparelhos da família foram lançados durante essa parceria, incluindo o usado Xperia Play com controle deslizável. A grande crítica sempre foi o uso exclusivo do cartão proprietário Memory Stick da Sony para aumentar a memória dos aparelhos. Só que o barco começou a naufragar com números cada vez piores e cortes de funcionários. Em 2011, a Sony compra a metade da Ericsson da parceria e começa aos poucos a transformar o nome da marca em Sony Mobile. No começo, ainda usando a estrutura e a logo com aquela bolinha verde-branca. O acordo ainda incluía o licenciamento de patentes de tecnologia sem fio, então a Ericsson também saiu ganhando nesse negócio. Depois da formação da Sony Ericsson, a Ericsson que restou continuou fornecendo equipamento do GSM e adquiriu uma série de companhias de internet e telefonia, incluindo operadoras e fabricantes de fibra e tecnologia sem fio. As aquisições da Telcordia e da Bellware Networks em 2012 são algumas das maiores, fora a parceria com a Cisco no setor de TI. E claro que a gente precisa falar da Ericsson no Brasil. Antes mesmo da empresa chegar por aqui, telefones e equipamentos importados chegavam no país no final do século XIX. Pois é, século XIX. O recém-deposto, o Imperador Dom Pedro II conheceu o telefone e adorou a tecnologia. Mas a Ericsson só se instalou mesmo no Brasil em 1924, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, vendeu serviços de central de telefonia e equipamentos por todo o país. E a alta demanda fez a Ericsson abrir em 1955 uma enorme fábrica em São José dos Campos, interior paulista, projetada por Oscar Niemeyer e conhecida como Fábrica dos Telefones. Em 1970, abre o Centro Ericsson de São Paulo, um conglomerado de prédios administrativos e também laboratórios. A tecnologia mais badalada da época era a crossbar de centrais e rede externa de telefonia. A estrutura telefônica de Brasília teve o dedo da Ericsson também. No fim da década de 70, a empresa se nacionaliza, para atender a uma legislação do governo militar e passa a fabricar tudo por aqui, mas ela quase não teve muito trabalho, já que as décadas de presença e de experiência no Brasil fazem ela ser praticamente uma firma brasileira. Esse projeto encabeçado pela Telebras perdeu o fôlego na década seguinte junto com a economia e esse protecionismo acabou diminuindo. A fábrica de celulares nasceu em 97, mas um pouco antes o primeiro sistema de telefonia celular digital já tinha sido fechado com a operadora Cercontel, em Londrina, com o sistema digital de Amps. Antes disso, a CRT do Rio Grande do Sul fechou com a Ericsson, o primeiro contrato de telefonia móvel do país. Ela também foi um dos grandes nomes, por trás das tecnologias GSM e 3G no Brasil, pela Brasil Telecom, entre outras parceiras. A Ericsson hoje é mais focada em estrutura e parte técnica de redes, redes, telecomunicações e tecnologia móvel, além de lidar com transmissão e distribuição de sinal de TV via satélite. E só no 4G, em 2014, ela era dona de metade do mercado de redes comerciais de todo o mundo. Ela ainda tem projetos no 5G e internet das coisas, inclusão digital na Amazônia, smartsides sustentáveis e projetos de segurança. E essa é a história da Ericsson, uma empresa que é sueca, mas também é bem brasileira. Ela atua hoje mais nos bastidores, mas também tem toda a sua importância no setor de telefonia e também para o consumidor. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço contado aqui no canal, deixe o seu comentário que você sabe que a gente lê. E não deixe de conferir a playlist do História da Tecnologia aqui no canal do TecMundo, porque aquela história que você quer ver contada já pode estar lá. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha maroto no vídeo e também tocar no sininho. Até a próxima!